Oi gente, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 11 de julho. Nós estamos em Fortaleza, entre as avenidas Monsenhor Tabosa e Delfon Salvano. E nós estamos aqui no posto Shell, posto Shell da Monsenhor Tabosa, do Sobral e Palácio. Nós pedimos para o rapaz abastecer aqui, só para a gente ter uma noção, se o ICMS foi, o governo do estado baixou o ICMS, vocês constatarem aí, tributo aproximado federal 0%, estadual 29,5%, municipal 0%. Então tá aí, aqui no Ceará é desse jeito. Aqui no Ceará é desse jeito. O governo do estado não gosta de cumprir os decretos e as leis sancionadas pelo presidente, não.